Lola tentou o Drake até o momento, saiba bastidores do cancelamento. A organização do Lola Paloza tentou até o último momento ter o show do Drake no festival. Segundo fontes desta coluna de Splash, no entanto, o cantor já dava indícios de seu cancelamento há alguns dias. E fez de tudo para dificultar e justificar a ausência de sua apresentação no Brasil. Entre os sintomas de desinteresse de Drake em se apresentar no festival, a organização teve que lidar com exigências de última hora. Questionamentos sobre logística já acertada, e até tentativa de aumentar o caixa com alguns gastos extras que não tinham sido acordados. Enquanto lidava com os problemas para ter o astro canadense, o Lola Paloza já cogitava. Segundo fontes, o plano obede substituir a apresentação. DG Skrillex já era uma opção. Skrillex chegou na segunda passada e estava hospedado no Palácio Tangara esses dias. Já era sim uma opção, disse uma fonte dos bastidores. No entanto, o martelo foi abatido horas antes da apresentação, quando Drake realmente, de última hora, não foi convencido a se apresentar no Lola Paloza Brasil. Procurada pela coluna, a assessoria do Lola Paloza Brasil disse já ter se manifestado sobre a ausência de Drake nas redes sociais. Devido às circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção. Essenciais para a realização do show do Lola Paloza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas, afirmou a equipe do músico sobre o cancelamento horas antes do show. O desinteresse do astro internacional em se apresentar no Brasil já era também sabido nos bastidores do evento e da música. Ele não gosta de se apresentar aqui. Não gostou das experiências que já teve, contou uma fonte. A justificativa para o cantor não gostar é que o Brasil não representaria seus maiores ganhos. E tem um público bastante exigente, que faz muito barulho por qualquer incômodo. Conforme relatado pelo colunista Leo Dias, do Metrópolis, Drake sabe que o público brasileiro espera muitas vezes um espetáculo acompanhado de jogo de luzes, efeitos especiais e bailarinos. Em outros shows fora daqui, ele pode tranquilamente aparecer sozinho e com apoio de Playback. Ainda segundo Leo Dias, Drake considera o brasileiro desanimado. Drake acumula algumas polêmicas em suas passagens pelo Brasil. Em 2019, ele causou ao não atender fãs que o esperavam no aeroporto. Demitiu o engenheiro de luz horas antes do show e vetou a transmissão televisionada. No Rock in Rio. Além disso, na época, ele também fez várias exigências e ameaçou cancelar seu show diversas vezes, até mesmo horas antes dele acontecer.